A Europa parece pronta a recuperar o acesso direto aos espaços. Está em curso a montagem final do novo foguetão Ariane 6. O núcleo central e os dois propulsores foram instalados na plataforma de lançamento na Guiana Francesa. O Ariane 6 deveria ter substituído o antecessor em 2020, mas o projeto sofreu atrasos. Sem veículo de lançamento próprio, o setor espacial europeu recorreu a empresas externas como a SpaceX. Há quem veja na falta de acesso direto ao espaço uma crise europeia. É verdade que desde o último lançamento do Ariane 5 no ano passado, nós não tivemos o nosso propósito de acessar espaço como um corpo de trabalho. Há uma guerra, infelizmente, ninguém esperava isso e, de um dia para o outro, a Soyuz não era mais aqui. Ariane 6 é um grande problema para a Europa, porque vai servir todas as necessidades, de necessidades institucionais da defesa, telecomunicação, satélites científicos, para as necessidades da Europa e, claro, além disso. Tão alto como o primeiro andar da Torre Eiffel, o novo foguetão é alimentado por uma mistura de oxigênio líquido e hidrogênio. O Ariane 6 será lançado até 12 vezes por ano para transportar satélites. O objetivo é que seja capaz de enfrentar gigantes do mercado, como a SpaceX, à esperança de que um dia transporte astronautas europeus em missões tripuladas a partir do território da União Europeia. É, first of all, a political ambition. É up to European states to decide if they want to acquire this capacity. So, we can only say that we are ready to contribute. We are here at the European spaceport in French Guiana moments before the assembly of the new Ariane 6 rocket, the largest launcher produced in Europe to date. After years of delay, the Ariane 6 will face its first crucial test launch this summer, when all eyes will be on the launch pad behind me as Europe looks to reassert its independence in space. David Walsh, Euro News, French Guiana. Curseês e Celentador Terceira Cuida C climata